Música 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 Falou bem? Freeza, Capreiro Goku comendo Música 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 Vai lá para a água lá. É louco, faz um cheio da água. Vai dar um nadão. Esse aí é outro planeta ou é a Terra? Não, é um planeta. Eles vão no outro planeta. Não lembro qual que é que eles vão. Não é o planeta do Piccolo lá? Sei lá. O planeta também foi destruído. Ah, o... Freeza destrói o planeta, não é? Não é assim? Que planeta? Planeta do Piccolo. É, destrói. Então, é esse o planeta aí. É isso aí. Isso, garoto. Vamos lá. Vamos mostrar para esse cara aí qual é que é aqui. Qual é que é. Qual é que é aqui, ó. Do Freeza aqui, ó. Aqui, ó. Freeza aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Apareceu o C lá. Não quero, C. Eu quero brincar. Olha, olha, olha. Eu tô brincando. Vai, C. 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 Aê. Ele tava de criança? É, mas eu acho que ele é muito criança. Ó. Sai logo, Freeza. Transformers. Ah, eu tô tentando. Tô dando meia lua aqui. Ai, quer saber a verdadeira força do Freeza. Ah, eu vou te mostrar. Ah, eu vou te mostrar. O que? O que? O verdinho tá vazando. Ah, pelo amor de Deus, ó. Vai. Ah, não. Eita. Que. Falou Mas o corilhinho rearrange. Coitado. Corilhinho não tem nem graça. Eu quero não perchá-o? Pera um universo. . Agora que tá corilhinho em que? Deve ter que correr pro futuro. Começou? Calma aí isso aqui Vai! Caralho, estou morrendo por todo mundo Não dá para desviar essas coisas Carregou o Sint É louco Chegou e morreu por todo mundo Ai! Ele demora para carregar aqui Onde você está? Não acertei Essa aqui morreu para a rua Faltava né? Morreu para o curirinho Vai perder a defesa que ele vai defender Ela fica olhando e apesar o quê? Nossa senhora, isso é chato hein? Vem cá Olha o melhor do seu jogador Eu acho que vai aparecer outro depois do curirinho Tá muito cheio de vir Desfiada Sem querer, totalmente sem querer Ele morreu, vai, isso é lixo LIXO Olha, olha Esse aqui eu tô torcendo com o Ryu É lindo, é lindo Eita O Kuririn fica mais longe É Tô brincando aqui, caralho Vai, vai Tata barra tudo cheia aqui Vai Não, o Kuririn morreu Nossa Vamos morrar Mano, eu tô jogando com o vilão Tô matando os mocinhos O que tá acontecendo Nunca te vendo aqui, abaixo da área Ah, eu tava soltando o bagulho Soltando pra me errar, me errar duro Ô louco, o cara veio do WW Sai daqui moleque Ô louco, no saco Sai daqui Sai daqui O que? Não tem Tog bater na cabeça Ô louco Cria essa chave do caralho também Ai Tá louco, falta um monte de direção Togera Sai Sai Togera Togera Sai moleque Teste Dos eternos É Aê Pronto, agora ele vai chamar o Verdict Super Saiyan de um 5 É Super Saiyan de número 24 Olha, ele falou que ele não mata crianças. Por isso que eu gosto do Freezer, cara. Olha, encheu a barra. Pico! Lixo! Pico, vou só na mão com você, cara. Só na mão. Que? É o cara que nós matamos em volta. Isso é louco! Ele não tem o dinheiro. Ele não tem o dinheiro. Eu acho que ele está dando certo, não. É, está bem, mano. Tá ligado. É o cara que ele não tem o dinheiro. Ele não tem o dinheiro para o jogo. É o cara que ele não tem o dinheiro. É o cara que ele não tem o dinheiro. Ele não tem o botão. Nossa, ele é maior demais para carregar. Não é? Olha o Pico já está cheio Não, 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 não Olha o louco Pô, para amigo Cadê? Aqui, olha o que você quer Desviou Você viu que aparece aquele para semear? É para ser mais forte Parece, se não me engano Eita Está vindo para cima dele Nossa Senhora Pico Alentrou Olha o que você quer, seu lixo Que seu lixo Carrega Carrega Aí, o louco não dá sequência? Ficou com o Defender Ai! Acaba levantando Só com a defesa de cima O que? Pico Pico, alô Que chato, velho Mas ele acertou, velho Mas ele só tem dois barris Isso é foda Na cama, quis que o macho Na sala, velho Então não passa Ah! Credo Credo, velho O medo está assassinado E quem faz tudo isso? Cadê? Não vai aparecer ainda SAI! Ah, um pedaço de costa. Ah! Ah! Não, tá com um ataque. Ah, eu vou morrer. Foda-se essa bosta. É você. Agora eu não solto o ataque. Ele vai fazer mais uma transformação. Ah, eu vou morrer. É verdadeira. É isso. Roda, roda, roda. Ah, já perdi. Ela não tá vivendo lá, é? É, velho. Pode devagar. Ah, chefe. Ah! Qual que defende? Não tô vendo. Não tô vendo. Ah! Uh! 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 Errei! Ah! Ah, ele solta dois de uma vez. Ah, pica naquela. Caralho Caralho, você também não morre Só eu morri Ouça Aqui não, moleque, vou morrer não Nossa senhora Acabou, né? Acabou Ele tem mais duas transformações? Tem Eu acho que num novo agora aparece com outra transformação É, né? Dourado lá Vamos lá, vamos lá No próximo vídeo, né? Vamos já pro próximo, né? Dourado lá Dourado lá Dourado lá Dourado lá